O Internacional apresentou na tarde desta segunda-feira o atacante Rafael Moura. O jogador chega para ser uma das referências no ataque colorado. O contrato do atleta com o clube é de quatro temporadas. Mineiro de Belo Horizonte, Rafael Moura foi destaque nos clubes onde passou. Mas foi em 2010 que o artilheiro, conhecido como He-Man, deixou seu nome gravado no futebol da América, sendo o artilheiro da Copa Sul-Americana. Rafael, como é a tua expectativa? Como foram os teus primeiros momentos aqui em Porto Alegre? Estou bastante impressionado com toda a estrutura, com a receptividade do povo gaúcho e da torcida colorada. Agora eu quero treinar, ambientar a minha nova cidade e os meus novos companheiros para poder ajudar a equipe da melhor maneira. Como é que tu vê essa oportunidade agora? Para uma segunda-feira à tarde, sem ter avisado o horário que eu ia chegar, acho que foi uma receptividade muito boa, calorosa e me mostra a força da torcida que o Inter tem. E eu, como eu disse, eu quero treinar o quanto antes para poder dar alegria a essa torcida. Está pronto para enfrentar o Corinthians na próxima quinta-feira já? Sim, pronto. E a gente vai conversar com a comissão técnica para ver o quanto dá para jogar, esperar o nome no bid, tudo certinho. Não adianta ter muita pressa e correr, porque ainda o campeonato é longo para a gente não ter nenhum risco de perder a temporada toda. Então está aí. O jogador Rafael Moura, nova contratação do Internacional para a temporada. O jogador assinou o contrato por quatro anos, 100% dos direitos econômicos do Internacional.